Quando olho pra você Bate uma curiosidade Como será que você vai ser no futuro Como será que vai ser a sua personalidade Sua carreira, sua vida, seus amores, seus estudos Não precisa viver só pra me agradar Nem entrar na neura de me contrariar Você é livre pra ser o que você quiser Pode contar comigo pro que der e vier Sem expectativa O que espero não importa Não fique preocupada, baby Porque você não é obrigada a nada Nada Não vou mentir, seria lindo se você cantasse Seu pai imagina você uma guitarrista Faixa preta pra saber se defender Mas no fim quem decide tudo isso é você Espero muito que você confie na gente Apresente namorada, namorada, namorade Acredite e considere em nossa experiência Ao menos use nossa opinião Como referência Temos desejos Mas isso não importa Não se sinta cobrada do tempo Porque você não é obrigada a nada Obrigada a nada Companheiros, amizades, sociedade Ninguém te obriga a nada Ninguém se apagou Ninguém pode te obrigar a nada Ninguém pode te obrigar a nada 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 Vim executivo, atleta ou acadêmica Ativista, musicista ou atriz Intelectual, gamer ou cinefilar Apenas deu o seu melhor para ser feliz Sua felicidade é tudo o que eu desejo Esperamos que você tome o caminho certo Sei que às vezes vou ficar preocupada Você não é obrigada a nada Você não é obrigada a nada O nada O nada O nada O nada O nada Oh nada O nada Oh, nada Yeah, 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 nada Yeah, yeah